Bom dia Belo Horizonte, bom dia Minas Gerais, está no ar mais um programa TV do Carro. Ainda dá tempo de comprar o presente da sua mãe, até porque sua mãe merece presente todos os dias, né? Então confira agora as primeiras oportunidades do programa de hoje. Olá senhoras e senhores, eu sou o Thiago e está entrando no ar Caoa Cherry News. Vamos falar sobre o artista em foco, Tigo 8. Oi diretor, mandou falar aqui, ganhou da concorrência em todos os comparativos. Por isso o nosso repórter Renato já está do lado do nosso artista, Renato, aqui ó, Cavanelas, nome bonito, para falar do Tigo 8. Fala aí Renatão. É isso aí Thiago, estou do lado da oitava maravilha do mundo. Gente, tenho certeza que se vocês vierem conhecer vão surpreender. E eu estou com uma promoção imperdível para esse carro, tá pessoal? Taxa zero ou IPVA 2022 pago. Tenho também o plano 100% Caoa Cherry com recompra garantida. Venha conhecê-lo, é um carro 7 lugar, extremamente luxuoso. A edição especial Folder Edition já está na loja para todo mundo conhecer. Venha, está imperdível. É com você Thiago. É isso aí Renato, semana passada falamos de que gente? Tigo 5 TXS Turbo. Porém tem uma novidade que o Renato já está ao lado dele, que a montadora mandou mais um carro para você, não é isso Renato? O sucesso da promoção foi tão grande que realmente a montadora disponibilizou a última unidade. Pessoal, é imperdível. É o momento de sair de carro novo na Cherry. Venha andar no carro, vem fazer um test drive, traga sua família, vem tomar um café com a gente, nossa equipe está toda pronta para atender vocês. O preço é espetacular. O Gustavo, nosso gerente, ficou louco. Vai fazer um preço para realmente o carro ir embora. Thiago, é com você novamente. Então é isso, esse foi mais um Caoa Cherry News. Então, semana que vem tem muito mais oportunidades para você. Hoje eu vou começar falando para vocês de uma oferta exclusiva. Para você que acompanha a gente na TV do carro, você nunca ouviu uma oferta dessa. Ei, 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 pera lá, pera lá. Já cheguei chegando porque escutei uma oferta exclusiva. Nunca vista antes, é isso mesmo Fabi? Isso mesmo Raquel, nunca vista antes. Olha só, a New Tucson, para quem já conhece, é um carro excepcional. 1.6 turbo, super completo, 5 anos de garantia. Você vai levar ele com 12 mil reais de desconto. IPVA 2022 pago mais emplacamento. Pera aí gente, pera aí. Vamos pegar a maquininha para calcular. 12 mil reais de desconto, fora o IPVA pago, que é aproximadamente 5 mil reais. E fora o emplacamento. Ou seja, a gente está falando de um desconto de quase 20 mil reais, é isso mesmo? Exatamente, Raquel, se colocar na ponta do lápis é praticamente 20 mil reais. Então para você que busca um SUV, aqui é o lugar certo. Olha que oportunidade. Oportunidade imperdível, gente. E além de oportunidade, tem novidade também, porque eu vi que aqui no Showroom tem seminovos, né? Exatamente. Para você que busca um seminovos, nós temos veículos aqui novíssimos. E vou começar falando para vocês, por exemplo, desse Tiggo 5. É um carro 2021 com 14 mil quilômetros rodados. Você leva ele por 119,990, com IPVA 2022 pago, transferido e ainda com garantia de fábrica. E lembrando, Raquel, que nós temos várias outras opções de seminovos. E todos os seminovos aqui com o laudo cautelar aprovado. É muita coisa boa num lugar só, Hyundai Caoa. O seu SUV novo e seminovo está aqui na Hyundai Caoa. HMB Caoa, Cristiano Machado 2020. Gente, olha a missão que o Lucas me deu, hein? Ele falou assim, Bortoni, eu quero fazer uma coisa mais varejo, sem falar de preço, só de condições. Então vamos, porque o Lucas tem carros ainda com preço de dezembro, é isso? Exatamente. Para você que não comprou o seu carro, eu tenho as últimas unidades. HB20 Sense. É promoção. Preço de dezembro. Vem para a Caoa e confira. Preço de dezembro, pronto e entrega as últimas unidades. Agora, financiamento com taxinha, né, cara? Exatamente. Taxas a partir de R$ 0,99. Pode procurar no mercado. Só a Caoa tem. Agora é o seguinte, você quer fazer consórcio com aquela parcelinha pequenininha? Tem também. Parcelas do consórcio. Parcelas a partir de R$ 445. Posso pegar meu carro e dar de alto lance? Pode. Aqui a Caoa aceita. Auto Lance. A gente aceita o seu semi novo como lance no consórcio. Agora eu posso programar meu carro para trocar depois? Para você que é cliente Caoa. Fazemos a programação de troca do seu carro. Agora, foi varejo o suficiente? Foi varejo o suficiente. Então, vem para cá. HMB Caoa. Cristiano Machado 2020. Nosso sonho começou aqui. No início de nossas carreiras, trabalhamos no Portal Auto Shopping, onde conhecemos pessoas que foram essenciais para a nossa trajetória. Pessoas que nos motivaram a ir atrás dos nossos sonhos. E desde então, guardamos este lugar no coração. Quer comprar seu novo carro? Faça a escolha certa. Portal Auto Shopping. Seu sonho começa aqui. Bem-vindo ao Mundo Honda. Bem-vindo a Saitama. Aqui você encontra carros novos e seminovos. E a Laura separou três opções para você. É o Festival de Seminovos para você garantir o seu carro com conforto, qualidade e procedência. EcoSport Freestyle Manual 2013. Tem desconto? Tem sim. De R$ 54.900. Por apenas R$ 52.900. Agora, vem cá. Olha esse Onix. Isso mesmo. Vamos falar desse Onix. Um carro bem procurado, né, Laura? Um carro popular, muito procurado hoje. É o Onix Sedan Premier 2020. Tem desconto também. Tem desconto também. Para você. De R$ 92.900 por apenas R$ 89.900. R$ 3.000 de desconto para você. Agora, Honda é Honda. Já que estamos na Saitama, vamos falar desse WR-V. Não podia deixar de falar do nosso queridinho. É uma WR-V XL 2018. Tem desconto também? Tem desconto também. De R$ 89.900. Por apenas R$ 88.900. Agora, se você acha que para por aí, não para não. Aqui tem novos para você de pronta entrega. É, não é qualquer lugar que você encontra. Então, hoje nós temos qualquer versão à pronta entrega. Isso mesmo. Vai de Honda. Vai de Saitama. Atendimento de primeira. Tudo perto. Venha ver. E o melhor pós-venda para você. Você está pensando em vender ou trocar de carro? Eu quero te convidar para uma experiência incrível na venda do seu veículo. Melhor proposta, pagamento imediato e muita segurança. Você ainda vai continuar rodando por aí? Vem para a Maia e faça o melhor negócio. Converse com um dos nossos mais de 5 mil clientes ou saiba mais em automaiaveículos.com.br. Aqui em Minas Gerais é assim. Em todo lugar que eu vou, alguém sempre me pergunta. Ô, CJ, você é filho de quem? E eu respondo. Eu, filho de Carbig.com. Praticamente uma mãe. Acolhedora, transparente, honesta, sem contar que pensa no próximo. E as condições? Carbig é ou não é uma mãe? Claro. E para mostrar para vocês que as condições são tipo de mãe para filho, está aqui o Vôner. Fala comigo. Fala, CJ. Beleza? Beleza demais. Você é filho de quem? Sou filho da dona Chica. Da dona Chica e para todas as mamães que querem um carro novo. Está aqui um Argo. Fala para mim. CJ, Argo 2021, 2022. Motor 3 cilindros, gente, o mais econômico. De R$ 71,900 para R$ 69,900. Não é só isso não, hein, filho? Então tá bom. Então é IPVA 2022, pago. E taxa R$ 0,99, mãe. Ah, sim. Agora, tá bom. Como é bom ter sempre uma mãe para negociar. Por falar em mãe, a família é grande, precisa de um carro mais espaçoso, está aqui a Duster, Vôner. CJ, ó, maravilhosa. Duster 1.6, 2019, 2020, com 30 mil quilômetros rodados apenas. E o detalhe, 475 litros de porta-mala. Dá para a família toda viajar. E o preço? De R$ 86,900 para R$ 84,900. É, peraí, gente. Tem também taxa R$ 0,99 e até dois anos de garantia. Gostou, mãe? Uma mãe com o chinelo na mão vira uma poeta. Consegue tudo também. Isso é Carbig.com, seminovos do Grupo Carbel. São 13 unidades em Belo Horizonte, na região metropolitana. Mais uma em Uberlândia. 32 80 97 00. É para a família toda, não é, dona Chica? Ô, Fone, ele está de blusa. Cadê a sua? Você vai gripar. Alô, moçada da Pampulha, Belo Horizonte. Olha só, passou na Avenida Antônio Carros. Dá certo, porque você vai comprar o seu carro aqui na Pacific Motors. Gente, aqui tem o seu carro. Sabe qual, gente? Filma aqui, produção. É o Creta Smart 1.6 automático. Gente, olha só. Ano 2019, 2020, apenas 17 mil quilômetros rodados. De 101,990 por 98.990. Agora, para você que está querendo o Jeep Renegade, será que tem? Com certeza. Filma aqui, produção, porque é ele, com certeza. Jeep Renegade, olha só. Ano 2017, 2018, 1.8 de 84.990 por 82.990. Você leva Jeep Renegade para a sua casa. Agora, olha aqui, ajusta o foco, porque vamos falar dele, com certeza. Olha só, gente. Ford Focus Titânio Plus, ano 2016, de 68.990 por 64.990. Três opções para sair de carro novo. Aonde? Aqui na Pacific Motors, gente. Unidade da Pampulha. Lembrando, comprou qualquer um deles. Vouchers de 300 reais em combustível. Para abastecer seu carro. Vem para a Pacific. Já pensou em comprar o seu seminovo com garantia de novo? Pois é, aqui na Osaka Seminovos você consegue, não é isso, Diego? Exatamente, Renata. Aqui na Osaka você adquire os melhores carros e com total qualidade pela Toyota. Dá um exemplo para a gente. Esse Yaris aqui é o Yaris Sedan XL Plus 2020-20. Esse carro normalmente teria cinco anos de garantia. E com a certificação Toyota, ele vai ter seis anos de garantia, pessoal. Imperdível, né? Só aqui na Osaka Seminovos que você encontra essas condições especiais. E não para por aí, viu? Tem também condição especial para o Yaris Hatch, não é isso, Diego? Isso aí. Esse Yaris é um XLS, o modelo mais completo, tá? Ele é 2018-19, tá com apenas 38 mil quilômetros. É o carro mais seguro, com sete airbags. E tá numa promoção imperdível. Fala pra gente. Esse carro tá de R$ 92,990 por R$ 88,990. E com um ano de garantia a mais, certificado pela Toyota. E olha, gente, ele tem até teto solar. Só está te esperando vir buscar aqui na Osaka Seminovos. Porque aqui, né, tem facilidade, tem procedência, tem segurança e um ótimo atendimento, né, Diego? Isso mesmo, pessoal. Venha sentindo a diferença. Vem pra cá. O Somarcas Auto Shopping é uma ótima opção para você presentear a sua mãe. Além de você encontrar o seu carro novo, você sai de lá com porta-malas cheios de compras. Sabe por quê? Porque lá tem as lojas americanas, a Pets, a Port e também o mercado do carro. A partir de agora, você vai conferir as principais ofertas do Somarcas Auto Shopping. Já pensou em comprar um seminovo com até oito anos de uso e ter a tranquilidade de levar pra casa dois anos de garantia? Isso é possível aqui, Babita Camargos 1295, no Somarcas Auto Shopping. Único do Brasil a oferecer dois anos de garantia em veículos seminovos. Além disso, você encontra mais de 20 lojas de seminovos com mais de 700 carros de diversas marcas e modelos. Todos com garantia de procedência. Além da facilidade de contar com o mercado do carro e diversos serviços. A estrutura do Somarcas Auto Shopping ainda conta com apoio. Lojas americanas, BOT, Pets e muito mais. O lugar certo para comprar seu carro é aqui, na Avenida Babita Camargos 1295, no Cidade Industrial, em Contagem. WebMotors Veículos, esse é o Poderoso 5. Tudo bem, Poderoso? Muito bem. Então vamos lá, vamos começar então com o Civic SXL em 2019, 27 mil quilômetros e PVA grátis. Por quanto, Poderoso? Não vou falar o preço, é só você ligar pra cá que eu dou 5 mil de desconto pra você. Então liga pra cá, 5 mil de desconto. Pra fechar, Hilux SRV 4x4 Diesel 2009, Rodas Aro 20 e PVA grátis. Por quanto? Essa aqui também não vou falar o preço. Liga pra cá, 5 mil de desconto pra você e acabou. É o Poderoso 5, WebMotors Veículos. SUV ou picape? Aqui na AG Automóveis tem essas opções pra você. Olha só, Thiago, diga aí. Sportage EX 2.0, único dono, com apenas 40 mil km rodado. Com bônus de 2 mil reais, de 108 mil por apenas 106,900. Isso mesmo. Agora, olha só essa Duster maravilhosa também, hein? Nossa, Duster Orochi, carro ideal 2020, também único dono. Com bônus também de 2 mil reais, com apenas 53 mil km rodado, hein? Tá esperando o quê? E o preço dela? De 99,900 por apenas 97,900. Isso mesmo, não perde tempo. Tá esperando o quê? Vem pra agir. Esse é o Luiz, a Caldeira Veículos, aqui no Somarcas Autoshop. Festival de SUV hoje pra você, não é isso? É isso mesmo, Artônio. É festival de SUV pra todos os gostos, hein? Começar por essa Tucson 2016 1.6, automática, com a digital. Carro impecável, sabe por quanto, gente? Por quanto? 66,900. 66,900. Pra fechar, é EcoSport, né? EcoSport é a queridinha, né? 2013, 1.6, carro com 80 mil km rodado, hein? Olha o preço, 56,900. 56,900. Então vem pra cá, pro Somarcas Autoshop, procura o Luiz aqui na Caldeira Veículos. Pesquisa, compara e comprova, o seu melhor negócio é aqui, hein? Fé pra tudo aqui na Carnobre, no Somarcas Autoshop, olha só esse Onyx LT 1.0, carro completasso, 2014, hein? Acesse o QR Code pra saber mais desse carro. E esse aqui é o Renegade Longitude 1.8, carro automático, gente. 2020 e, ó, abaixo da tabela FIP, de 96,900 por 92,900, hein? Tá na dúvida? Passa aqui na Carnobre pra conhecer várias outras opções. Carnobre, sempre na graça. Você conhece esse bordão? Alô, Minas Gerais! Call em mim, cara, call em mim. Tá precisando de vender seu carro? Me liga, me procura. Meu telefone aqui embaixo. Vou pagar forte, vou pagar em... Dinheiro, Bortoni! Vai te pagar bem, depois vende bem também, não é isso? É isso mesmo, lindo HB20, unique, 2019, 2019, único dono, todo revisado na concessionária, 57,900, Bortoni! Então, um abraço! Qualidade, procedência e um estoque variado você encontra aqui na Top BR, no sua Marcas Auto Shopping. Exatamente, e hoje eu trouxe essa nave aqui, especialmente pra você. Esse aqui é o Corolla 2018 XRS, tem baixa quilometragem, aprovado no lado cautelar. Esse aqui, ó, é uma ótima opção pra quem procura segurança, economia e espaço interno muito bem distribuído, tá? Isso mesmo, carro completasso pra você, além disso, dois anos de garantia. E tanque cheio! Nós não vendemos carros, realizamos sonhos. Vem pra cá! Rádio ACM Novos, primeiro piso do sua Marcas Auto Shopping. Carlos aqui separou um Virtus daqueles, né, Carlos? Top das Galáxias, esse carro tá abaixo da tabela FIP. Olha! Virtus 1.0 TSI 200, show demais, sabe por quanto, Bortoni? Por quanto? 89,990. E pra fechar, o que você separou pra gente? Cruze LT 1.8 Automático 2012. Ah! De colecionador, chuta por quanto? Sei lá, uns 60 mil. Muito menos, 55,990. 55,990, se o Carlos falou, você comprou. Pode confiar, vem pra raja. Chegando aqui na Fox Car, com duas lojas agora pra você, tô no segundo piso, vamos falar então dessa Saveiro. Exatamente, Saveiro 2006, 1.8, completinha, com banco de couro e capota marítima, por apenas R$ 29,900. Um dos hatches mais procurados, vamos falar desse Onix. Exatamente, Onix mais vendido do mercado, gente. R$ 2.015, completinho, por apenas R$ 46,900. Tá na dúvida do seu carro novo? Passa aqui na Fox Car, no São Marcas Auto Shopping, vem pra cá. Cara, eu tô tão nojento hoje, eu tô aqui na Carbig, dentro de um Audi Q3. Deixa eu mostrar pra você aqui, ó. Eu tô aqui com esse preço do carro, R$ 103.790, mas estou autorizado a fazer pra você por apenas R$ 99,990. Então vem pra cá, Carbig, seminovos do Grupo Carbel. É o R$ 99,990. Vem andar de Audi, vem andar de Q3, vem pra Carbig, no São Marcas Auto Shopping. Company Car, semana de ofertas pra você, vamos lá, Léo, começando. Isso mesmo, linda X1 2017, tá? Carro que a tabela FIP dela é R$ 154,900, fazendo ela R$ 144,900. R$ 10 mil de desconto pra você, agora vamos falar desse Sandero aqui. Isso mesmo, Sandero 2019 Autentic, tá? Carro especial pro aplicativo. Carro que eu tô fazendo ali de R$ 48,900 por R$ 44,900. R$ 4 mil de bônus pra você, gente. Não perde tempo não, passa aqui no São Marcas Auto Shopping e na Company Car. Vem pra cá. Vem pra Company Car. Carro com qualidade, procedência, preço pequenininho. É aqui, ó, HGK Multimarcas, procura o Josué, né Josué? Isso mesmo, Ortoni, com dois anos de garantia. Vamos lá. Nós temos IXT-SIM 2015 Automática, R$ 82,900. R$ 82,900. Pra gente fechar o Onix. Onix 2017, R$ 48,900, completasso. R$ 48,900. Isso mesmo, Ortoni. Então vem pra cá, primeiro piso, São Marcas Auto Shopping e fala com o Josué. É, não é? É. Agora no São Marcas Auto Shopping você tem dois pisos abarrotados de carro. Eu tô chegando aqui da DNK e olha só esse Corolla. Prazer em receber, Liv. Estamos aqui hoje, pessoal, com esse Corolla GLI 2015-16. Um dos mais novos do mercado, viu? Quero que você venha aqui pra comparecer e ver esse luxo de carro. Estamos esperando, hein? É isso mesmo. Conforto, qualidade e segurança você encontra aqui na DNK. Vem pra cá. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu não sei o que é mais bonito nesse carro. Se é o LED ou se é a quilometragem. 5 mil quilômetros, é isso, Bruno? É isso aí, Bortoni. É, que é o conjunto da obra. O Onix Premier 2, com apenas 5 mil quilômetros rodados do ano 2020. E ainda com dois anos de garantia e PVA 2022 pago. Só aqui na Nova Car, você vai levar essa joia por apenas 94 mil e novecentos. Só vi vantagem. Vem pra cá, então. Primeiro piso do Somarcas Autoshopping Nova Car. Vem pra Nova Car. Seu novo carro está aqui. Espero que você esteja aí escolhendo o seu carro novo, hein? Agora, se por acaso você perdeu alguma parte do programa ou quer rever alguma informação, é só acessar o nosso portal webseminovos.com.br ou então o nosso canal do YouTube. O programa está lá na íntegra. Você também pode nos assistir diariamente através do canal 32.1 da TV Aberta ou então pelo canal 526 HD Claro Net 24 horas por dia. É a WSN TV do Carro em todo lugar. Seja bem-vindo a Mais Car na Rua Padre Eustaco, 665, excelente localização. Então, o estoque, gente, impecável. O Genesi tem três ofertas pra vocês e hoje é dia de Honda. Hoje é dia de Honda, Larissa. Hoje aqui você vai de Honda, só carro japonês. Legal demais. A gente vai começar primeiro no nosso HR-V, esse 2016, 89,900 na versão EX 1.8. Sensacional, galera. Está de conservação. Está te esperando pro test drive. É isso aí. E vamos falar de City agora? Vamos falar de City. Um dos melhores custos-benefício do mercado, gente. Câmbio CVT, esse 76,900 2016 na versão topo de linha EXL. Um espetáculo de carro. Lindo mesmo. E pra fechar, tem mais um modelo HR-V. Esse é um ano... Esse é o ano mais alto que a gente tem aqui. Pra fechar com chave de ouro, 2019. Esse HR-V EX também. Muito completo. Um carro muito legal. 119,900 com um ano de garantia pra você. Venha fazer o test drive, conhecer essa equipe super simpática. E todas as ofertas da Mais Car estão também nas redes sociais. Mais Car. É a sua solução. Vem. Comprar um carro novo é bom, né? Mas você já pensou em comprar o seu carro novo e não ter que se preocupar com o IPVA 2022 e ainda ganhar de presente o tanque cheio? Pois essas condições você encontra aqui na Toretto Multimarcas, né, Daniel? É isso mesmo, Renata. Além das condições especiais, hoje, cliente TV do carro, você vai ganhar um presente especial. Mas esse presente a gente vai deixar pra falar no final. Porque agora vamos falar de ofertas que, por sinal, estão imperdíveis. Fala do Nissan Marche. Nissan Marche SV 1.6 2016 completo. Por apenas R$ 44,900. Agora, se o seu sonho é ter um Honda Civic, aqui pode se tornar realidade. Fala dele. Civic LXR 2.0 2014. Veículo sensacional. Por R$ 70,900 cliente TV do carro. E pra finalizar, tem o HB20. Esse HB20 sedão 1.0 3 cilindros 2019. De R$ 69,900 por R$ 65,900. Banco de couro, roda de liga leve e central multimídia. E como o Daniel falou, tem presente especial pra você que está assistindo a TV do carro. É isso mesmo, Renata. Você é cliente TV do carro. Que estiver seguindo a nossa página no Instagram, que está aí na tela, você ganha mais um tanque cheio. Ou seja, são dois tanques cheios pra você. Não perde tempo, não. Vem aqui pra Toretto Multimarcas. Vem pra Toretto. Aqui não vendemos veículo. Aqui nós conquistamos clientes. Então aqui na vitrine veículos Coração Carisco. Imagina você comprar um carro 2017 com 20 mil quilômetros rodados. O cara foi na padaria e voltou, né André? Foi ali e voltou. Ali de Mineiro. Tucson 2017, completaça. Banco em couro, multimídia, câmbio automático. Super conservada. Conservamos pra você comprar. Agora o cara tá na mente dele. Esporteio, esporteio, com teto solar. Quer esporteio, já que tem aí também, né? Tem aí também, gente. Uma cor maravilhosa. Marrom, teto solar, completaça. Roda de liga leve diamantada. Banco em couro. Super carrão pra você, gente. Diferenciada, sonho. Sonho de muita gente. Joga aqui, ó. Ô, 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 ô. Rock in Rio. Gente, curso benefício. Esse carro é pra você curtir a vida e o Rock in Rio também, né? Exatamente, gente. Aqui, ó. Volkswagen Fox Rock in Rio. Ano 2016, 75 mil quilômetros. Conservadíssimo. Banco em couro. Um carro novinho. Corre que ele pode ser seu. Agora pra você que tá procurando o Honda. Aqui tem o seu Honda pra sua garagem, né André? É isso aí, gente. Honda City EX, completo também. Carro com couro, borboleta, volante multifuncional, super econômico, super desejado. Corre porque esse carro tá com a condição diferenciada. Aí o pessoal te falou assim, gente, vocês não falaram o preço. Como é que faz? Como é que é? Liga, manda WhatsApp. Entra no site, vitrineveículosbh.com.br. Todas as opções estão lá pra vocês, até pra uma simulação de financiamento. Na hora. Vem, 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 vem. Golaço automóveis, o melhor lugar pra você fazer todo tipo de negócio, hein? Você já sabe que aqui o pessoal compra o seu carro e paga em dinheiro. Tem consignação que só a Golaço faz por você. Deixa o seu carro pra ser vendido e enquanto isso você sai com o carro praticamente novo a custo zero. E é claro que não pode faltar oferta pra você, né? É isso, Cris? Tudo bem, Ana? Alô, Minas Gerais! Vamos de oferta hoje, Ana? Bora lá começar falando de Touro. Isso, Touro Freedom 2022 com apenas 500 km rodado. Isso mesmo, 500 km rodado. Carro ótimo, 146,900, Ana. Mais uma, Touro, pra você. Essa aqui é a diesel, né? A diesel, Touro Endurance 2021, diesel. Carro novíssimo, novíssimo, 159,900, Ana. Excelente opção de SUV pra você, Tracker. Tracker LTZ 2019 por apenas 96,900, Ana. Graticidade e economia nesse Gol aqui. Gol 2020, apenas 24 mil km, ótimo pra aplicativo, 55,900, Ana. E ainda tem utilitário, Estrada. Estrada Freedom, modelo novo, 2021, apenas 14 mil km, 94,900, Ana. Vem fechar negócios aqui na Golaça Automóveis. E no mais, ô, um abraço! Vamos dar um pulo no Portal Auto Shopping. Quer o endereço? Fica localizado bem ali, na Avenida Pedro II, número 1900. E dentro do Portal, além de você encontrar diversas opções e modelo pra escolher o seu carro novo, você encontra as principais financeiras, empresas de vistorias e até restaurante. Então, olha, assistiu aqui? Corre direto pra lá, hein? Nosso sonho começou aqui. No início de nossas carreiras, trabalhamos no Portal Auto Shopping, onde conhecemos pessoas que foram essenciais para a nossa trajetória. Pessoas que nos motivaram a ir atrás dos nossos sonhos. E desde então, guardamos este lugar no coração. Quer comprar seu novo carro? Faça a escolha certa. Portal Auto Shopping. Seu sonho começa aqui. Já tô imaginando você ao lado dessa range aqui na AG. Tem com certeza, né, Henrique? Tem. 4x4, versão XLT, com apenas 60 mil km rodados, 2015, pelo valor de R$ 150,900. Agora, pra você que é aquele carro também um pouco mais alto, vai de SUV, vai de Captur, né? É isso mesmo. Captur modelo 2021, com apenas 10 mil km, está saindo apenas R$ 109,900. Olha só, gente, apenas 10 mil km rodados. Vem comprar que é novinho, novinho. Tá esperando o quê? Vem pra AG. Vem. Você que tá assistindo a Band agora, presta atenção nas ofertas que a Autogarden vai trazer agora pra você. Fala, Marinha. Isso aí, Aninha. Tá procurando SUV automático com preço lá embaixo? Acabou de encontrar a Dancer Dinamic, bancos em couro automático 2014, por apenas R$ 56,880. Carro pro dia a dia tem também é Uno, né, Marinha? É isso mesmo. Uno Way 1.4, completíssimo 2011. Única dona, apenas R$ 38,880, aqui no Especial Band. Vem pra Autogarden buscar algumas dessas oportunidades incríveis, né? Perde tempo não, vem? Agora é hora de quem, gente? André Car, qualidade e confiança desde 2004, levando sempre os melhores carros pra você, né, João? É isso aí, olha esse HB20 aqui, 1.0, Comfort Plus 2016, com apenas 38 mil quilômetros de soldado, saindo a 53 mil e 800. Ao lado dele tem quem, hein? Hã, hã? Um Civic Sport ano 2016, com apenas 44 mil quilômetros de soldado, saindo a 103 mil e 800, sem retoque de pintura, conforme o Auto Cautelar. É isso aí, gente. O seu carro tá onde? André Car, vem pra cá. Vem pra cá. Vem. Pois é, amigão, mais uma oferta aqui da Caldeira Veículos. Uma picape, uma Hilux. Olha, quando falo em Hilux, não precisa dizer mais nada, né? Mas eu vou falar. Mostra aí. É uma Toyota Hilux SRV 2015, 4x4 diesel, automática, top de linha, roda aro 17, isso significa que ela tem o controle de estabilidade. É uma picape completa, amigão. IPVA já pago e essa tá esperando você por aqui. Então venha buscar. Coloque essa maravilha aí na sua garagem. Ó, isso aqui é uma picape de respeito, hein? Toyota Hilux. Vem pra cá, amigão. Vem pra carbig.com aqui no segundo piso do portal Auto Shopping. A Ender tem oferta especial? Tem sim, Larissa. É um Ford Car Sedan automático 1.5. Ele tá R$ 72,900. E tá bonito, viu, gente? Maravilhoso. Vem conhecer a carbig.com. Quantos carros no estoque? Temos mais de 900 carros em estoque. A pronta entrega. Vem pra cá. Tem uma empresa que precisa carregar tudo? Com certeza precisa comprar a Saveiro. E essa aqui, gente, ó. Saveiro Robust, ano 2018. Completar, sai o preço. Isso aqui é o preço, né, gente? Ó, R$ 56.900. Agora você pesquisou, rodou e quer comprar Corolla, gente? Compra aqui na Classique Automóveis porque Corolla XEI 2.0 em 2019. Claro, bancos em couro. Completar, seu automático. E o preço, eu falo pra você aqui agora, R$ 115.900. Vem pra cá, Classique Automóveis. Segundo piso do portal Auto Shopping. Seleção de ofertas aqui na Foco Multimarcas pra você que tá ligado aí na Band, hein? Vamos lá, Rafa. Vamos lá. Vamos falar aqui de Civic 2008, de R$ 44.900 por R$ 42.900, ano. R$ 2.000,00. O desconto pra você. Tem também a SX, que cor linda, hein? A SX 2016, toda revisada na concessionária, R$ 89.900, ano. Pois é, o seu novo carro tá aqui. Vem pra Foco Multimarcas. Porque foca tudo. Pois é, pessoal. E a Golaço é uma loja referência aqui do portal Auto Shopping. Um belo estoque, carros selecionados. E eu vou te apresentar hoje uma oferta sensacional. Olha aqui, ó. Esse Corolla, olha que maravilha de carro. Esse aí tá filezinho, hein? É um XEI 2.0 2013-2014. Fabricação 13, modelo 14. Completíssimo. Couro multimídia, pneus novos, novos. Só R$ 75.900. E outra coisa, hein? O IPVA já tá pago, viu? Então vem pra cá. Golaço Automóveis, primeiro piso do portal Auto Shopping. Você que tá aí ligado na Band. Olha só o que a Grit preparou pra você. Dois carros pouco rodados. Fala, Lucas. É isso aí. Saveiro Trendline 1.6 2020, com 38 mil quilômetros. De R$ 74.900 por apenas R$ 72.900. T-Cross com apenas... Com apenas 14 mil quilômetros, 2021 1.0 turbo. De R$ 115.900 por apenas R$ 113.900. Isso que é a oportunidade. Vem pra Grit. Vem pra Grit. As ofertas HGK Multimarcas aqui com o Fred pra você. É isso aí, vamos lá, Paulo. A primeira oportunidade é esse lindo Voyage, motor 1.6, carro com airbag ABS, área de direção, sem detalhe pra você que quer um carro íntegro pra levar pra sua casa. Olha aqui, isso aqui não tem no mercado não, hein? Aqui na HGK tem, olha aí, ó. Esse aqui é que todo mundo procura, Paulo. Corolla XEI 2014, carro automático com kit multimídia, bancos em couro, quatro rodas de liga leve, pneus novos, sem detalhe. Maravilha, carro novo por fora, excelente por dentro, raridade. Duas ofertas aqui da HGK Multimarcas, terceiro piso, portal Auto Shopping. Aqui na Carnobre você pode comprar dois carros, pra você e pra sua empresa, né, Tiago? É isso aí, Tiagão. Vamos começar pela Saveira 1.6, cabine estendida 2015, completar-se com apenas 50 mil km. Esse carro por R$ 52,900. E o próximo, Tiagão? O próximo é o C3 1.6 automático 2017. Esse carro tem apenas R$ 39 mil km, completar-se, por R$ 56,900. É isso aí, gente. Duas opções pra sair de carro novo, porque aqui é sempre... Na graça! Líder Auto Automóveis na Banjo, olha só que oferta incrível pra você hoje, hein? Ix35, né, Ius Palominha? Isso mesmo, Ana. Ix35 2.0 GLS 2012, manual, por apenas R$ 69 mil e 900. Essa tem multimídia, comando no volante, bancos com detalhes em couro. Design maravilhoso, super espaçosa, é realmente uma grande oportunidade. Por isso, se você quer ser o líder, vem pra Líder Auto Buscar essa oportunidade. Ofertas especiais J-Veículos, Honda Civic Santa Fé. Começando aqui, Luciano. Honda Civic. É isso aí, Paulo. Honda Civic Touring, maravilhoso carro G10, 2019, por apenas R$ 148 mil e 900 reais. Uma nave, né, que a gente bate palmas. Aqui, olha só esse couro aqui dentro, caputino, amigão. Que charme que é esse couro, viu? Gosto demais. É a Santa Fé, é a Hyundai. Como é que tá, Luciano? Vamos lá, Paulo. Santa Fé 4WD 2014, sete lugares, por apenas R$ 107 mil e 900. Duas ofertas especiais pra você, aqui no terceiro, fui se esperando, hein? J-Veículos, vem pra cá. Vem pra cá. Olha só o recadinho aqui da MGA Automóveis pra vocês. É isso aí, Larissa. Vamos falar desse HB20 1.6 S, carro com baixa quilometragem, por apenas R$ 62,990. E tem Logan. Tem Logan 1.6 Expression, maior espaço interno da categoria, por apenas R$ 55,990. Qualidade e confiança, você já sabe onde encontrar, então vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem pra gerar. Tá vendo isso aqui? É um laudo cautelar Certicar, da Supervisão. É um dos laudos cautelares mais completos que existem no mercado, atestando a qualidade dessa joinha aqui, hein, Dani Boi? Isso mesmo, Paulo. SW4, sem retoque, maravilhosa, 2014, motor diesel, sete lugares, impecável esse carro. Pneus, pneus Michelin. Quatro pneus Michelin, novíssimo, novíssimo, novíssimo. R$ 195,900, não perca essa oportunidade aqui na Recar. É uma oferta aqui da Recar, terceiro piso do Portal Autoshop, com certificação, hein? Isso mesmo, venha fazer negócio. Não perde o foco, porque o lugar de comprar o seu carro é aqui, gente, ó, Santana Automóveis. Tá querendo o Ford, gente? Com certeza você vai comprar a Ford Focus Sedan 2.0 automático, ano 2018, apenas 56 mil quilômetros rodados. Agora vira, olha lá. Dinland, Rover, faz, é mole, é lindo. Quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino, gente, pra trabalho, esse é o carro, Fiorino Hard Work, ano 2019, único dono, você acha ela onde? Claro, Santana Automóveis, vem comprar o seu carro aqui, ó. Quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. Vê dupla seminovos, primeiro piso do Portal Autoshop, eu não vou nem enrolar, já vou direto pra oferta e olha quem vai falar, ó, essa lindona da Thalita. Vamos começar com essa caminhonete bruta aqui, Larissa. Essa é uma Chevrolet S10 LT 2.8 automática, 4x4 a diesel, de 2020 e, ó, apenas 195 mil e 900. E não tem só caminhonete, não? Tem, não. Tem aqui também o Chevrolet Spin SUV pra toda família. 1.8 flex automática. Ela é de 2020 e apenas 93 mil e 900. Sete lugares. Vem pra via dupla seminovos, esperamos vocês. Vem comigo. Se liga na dica que eu vou te dar agora. Depois de comprar o seu novo carro, passa aqui na Max Pro Proteção Veicular, segundo o peso do Portal Autoshop, não é isso, Kate? É isso, Ana. Comprou o seu veículo no Shop Portal, procure a Max Pro. Aqui você já sai com o seu carro protegido. Quais tipos de cobertura? Cobrimos roubo, furto, colisão, assistência 24 horas, mensalidade a partir de 86 reais. Lembrando que a contratação aqui é... Tem burocracia. Venha você também. Vem pra Max Pro, você também. Vem pra ti, Burotomóveis. Já começo mostrando junto com a Adriana esse 30 que tá top. É isso mesmo, i30 top 2.0 GLS, completasso, 2012, único dono e o valor excepcional de mais R$ 49.900. E vamos falar de economia, Renault Quid. Que a economia tá aqui, ó. Quid Zen 2021, baixa quilometragem, o valor excepcional de mais apenas R$ 51.900. Gente, ativa o FIC aqui no segundo piso do Portal Autoshopping, vem pra cá. Vem. Você já reparou que em cada oferta das lojas aparece um QR Code, né? Isso é justamente pra te facilitar o contato com o vendedor e fazer um ótimo negócio. Então já sabe, apareceu o QR Code, não perca tempo, hein? E as ofertas não param. Continue conferindo. Veja aí agora quem adquiriu a sua casa própria através de consórcio aqui com a Itális Consórcios. Tudo bem, pessoal? Meu nome é o Anderson. Eu comprei o meu consórcio através da Itális Consórcios, pela empresa Caoa. Meu consórcio foi contemplado e hoje eu estou com o meu imóvel através da Itális Consórcios. Eu recomendo. Tá vendo? Realizar esse sonho é possível. Converse com o Raimundo, converse com a Itális Consórcios. Nós somos especialistas em crédito imobiliário. Nós temos diversos clientes que já realizaram esse objetivo. Primeiro, fizeram o consórcio. Ou você pode usar seu FGTS pra ofertar lance, recurso próprio, FGTS e recurso próprio. E se não tiver o recurso próprio? Aí nós temos um produto criado para aquele cliente que quer ser contemplado e não tem o dinheiro pra não ficar vinculado só ao sorteio. Você pode tirar um percentual da própria carta de crédito e ofertar de lance. Ou seja, você pode ser contemplado sem ter que tirar dinheiro do bolso. Detalhe, não é posso dar o lance da carta, não. Tem um critério em lance fixo onde você realmente tem a condição de ser contemplado. Você que quer comprar seu imóvel próprio, tá na hora. Vem pra Itális. Muito bem. Realize também esse grande objetivo de vida. Entrar na sua casa própria através da maneira inteligente que é através de consórcio. Com a Itális Consórcios, aqui com o Raimundo. Vem pra cá. Tá pensando em trocar de carro? Então eu já tenho a solução. É só vir pra Capital Veículos. Dá uma olhada no tamanho desse estoque. Olha só, gente. Aqui tem carro pra todos os gostos. E claro, aquelas ofertas mais que especiais, né Bruno? Larissa, o estoque mais recheado de BH e região metropolitana. São duas lojas pra te atender com o carro que você quiser. E hoje, três das melhores opções. Punto com kit Itália Atrative 2015 com apenas R$ 8.000 de entrada. Sai com apenas R$ 8.000 de entrada. Depois, um Etios Rete 2013 modelo XS, motor 1.3. E temos ainda um HB20 Sedan, ano 2016, motor 1.6. Com R$ 10.000 de entrada, você sai com esse lindo Sedan. O queridinho dos aplicativos e de você que tem uma família que gosta de pegar a estrada. É verdade, gente. Só carrão. Então acesse agora a rede social mais bombada do Brasil, hein? Arroba Capital Veículos BH. Não é isso? Vem pra Capital Veículos. Vem. Gente que é apaixonada por carros e que está procurando o carro dos seus sonhos, precisa vir conhecer as inúmeras opções de seminovos que tem aqui na Castelo Motors BH. E eu vou começar falando de carro espaçoso. Pra você, motorista de aplicativo, pra você que busca conforto. Olha só este Ford Ka 1.5 Sedan SE. O ano é 2019, super novo. E ele sai por R$ 56.900. Está procurando um carro imponente pra chegar chegando? Olha só essa BMW X1 S-Drive 2.0 Turbo Action Flex 2018. Ela é top de linha, tem teto panorâmico e sai por R$ 159.900. Honda City LX 1.5, câmbio CVT. O ano é 2015 e ele sai por R$ 65.900. Viu só? Hatch, sedã, SUV, carros de luxo. Isso tudo você encontra aqui na Castelo Motors BH. Vem pra cá. Ah, o top. Sabe por que eu gosto de vir nesse lugar aqui? Porque aqui tudo é top. Desde os carros até o vendedor, apresentador, a TV, você que está aí nos assistindo, né não, Luiz? Então a gente tinha... É isso mesmo, Vaca. Então a gente tinha que separar mercadorias top. Começamos aqui com esse VW Golf GTI 2019 com apenas R$ 27.000.000 rodado. R$ 230.000 é o mais potente. E esse carro está aqui disponível por R$ 219.900. Maravilhoso. E agora aqui nós não temos um touro, aqui nós temos um festival de touro. Festival de touro. Nós temos essa aqui 2.4 2018, automática, flex. Carro aqui na Autopo sai por R$ 96.900. Temos esse outro modelo também que é uma Freedom 2021 com apenas 27.000 km rodado. Aqui na Autopo você leva ela por R$ 119.900. Mas vem cá. Essa aqui eu quero chamar a sua atenção. Fiat Touro, modelo novo 1.3 Turbo T270, 0 km. De R$ 139.500 por R$ 134.900 para você da WSN TV do carro. E o melhor, Raquel, tem presente. Para você ligar aqui agora, vou te dar ela emplacada com IPVA 2022 pago. É oportunidade. Tô boba de venda, tem presente e não acabou ainda. E não acabou ainda. Olha que maravilha. Tiguan versão R-Line 2021 com teto solar, 7 lugares, com apenas 14.000 km rodado. Disponível para a Autopo por R$ 257.900. Autopo, todas as marcas em um só lugar. Se eu tô na Foco Multimarcas, você já sabe que se você quiser, você vai sair com um novo carro, não é? E olha só as ofertas de hoje, não é isso, Rafa? É isso aí, Ana. Seleção de oferta hoje aqui na Foco Multimarca. Toma a camisa do Rafa, vamos lá. Nissan Versa 2014 por apenas R$ 44.900. R$ 44.900. Nissan Versa, Rafa, é um carro que é o seguinte, ele é bonito para você usar, pessoal, mas se você quiser trabalhar com aplicativo, imagina que luxo. Um carro espaçoso, completo, motorização 1.6. Nossa senhora, diferenciado. Vale a pena. Vamos falar de mais um sedã? Dessa vez o Honda Civic, esse aqui é 2008, né, Rafa? É, um Civic 2008, completíssimo, banco em couro, de R$ 44.900 por R$ 42.900, só para quem está assistindo a TV do carro. Isso que eu ia te falar. Falou que viu, pela TV do carro vai ter R$ 2.000 de desconto. Vai levar esse Civic para casa por R$ 42.900, um carro que ele nunca sai de nota. É isso aí. Todo mundo quer sempre e vai continuar querendo aí a vida toda. Para fechar, primeiro foca, Fernandinho, na cor dessa ASX. É um carro marrom maravilhoso. ASX 2016, toda revisada na concessionária por R$ 89.900. Está vendo, gente? Aqui tem variedade, tem preço e tem foco. Por isso, o Foco Multimarcas. E aí, pessoal, vem. Pode vir. Vem comigo que eu vou mostrar por que a Granvia é uma empresa ótima para negociar o seu carro. Atenção, você é cliente, você aí mesmo. Entrou aqui dentro, sentiu? Sentiu o que é isso, gente? Uma energia sensacional que transborda com toda a equipe Granvia. Gente, quando você compra o seu carro aqui, você não é apenas um cliente, e sim você vira um amigo. Então, você indica para todo mundo, amigo, familiar, comprar o seu carro aqui na Granvia. E você sabia que a Granvia foi a segunda unidade do Grupo Plus Car, nascida em dezembro de 2015, pela ideia do CEO Rubens, né? Senhor Rubens, não, gente. É CEO Rubens em expandir o Grupo Plus. Olha só, começou com um grupo pequeno de colaboradores que estão conosco até hoje. A Granvia conta com aproximadamente 200 carros no estoque. E pega seu carro na troca, mesmo se ele tiver débitos em aberto. E é aqui que a magia acontece. Toda a negociação é feita neste espaço. E aqui, nessa sala de espera confortável, com aquele cafezinho que você aguarda, toda a documentação fica pronta para você assinar. E olha só, gente, a cada carro vendido, a Granvia ajuda um projeto do bem. Isso mesmo, vender um carro aqui na Granvia, uma cesta básica, é doada para quem precisa. Então, olha só, gente, vem aqui comprar, vender ou consignar em um só lugar. Granvia do Grupo Plus Car. Ligue agora, neste exato momento, neste telefone que está passando aqui, e venha neste endereço que está aqui. Vem para cá, comprar, vender ou consignar. Bom dia, pessoal. Para você que está assistindo a gente na tela da Band, diretamente aqui da WSN TV do Carro, na 4W, estamos aqui ao vivo com uma condição mega especial, né, Cacá? Exatamente, super, mega, mega, mega oferta, 4W veículo. É isso aí, gente, é a maior ação de vendas para você que está querendo comprar carro. A hora agora, pode sair de casa, porque as portas vão abrir para você entrar e comprar o seu carro, a partir das 9 horas da manhã, né, Cacá? Exatamente, a partir de 9 horas da manhã, venha para cá, que com certeza você sairá com o seu novo carro. E com um detalhezinho, viu, Miguel? Qual que é esse detalhezinho? Temos taxas de financiamento fenomenais, temos um belo café da manhã para recepcionar. Ah, não, então, pera aí, deixa eu ligar para a minha tia para o café da manhã, o povo vem. E temos mais um tantão de coisas que eu não vou falar pela TV. Ou seja, gente, o dia de comprar carro é hoje. Sai de casa, chama a família, manda nos grupos e vem para a 4W. O endereço é qual, Cacá? Pedro I, número 1000, aqui na Pampulha. É mega, são vendas. Vem para a 4W agora, vamos tomar um café junto e vamos fazer o carro novo. Vamos lá, hein, equipe? Começou, equipe. Vamos lá. Vamos que vamos, vamos que vamos. Olha só onde eu cheguei na Raja Seminobos, no Palmares. Gente, aqui, ó, coladinho na Cristiano Machado. E aqui você já sabe, né? Um estoque variado, boas ofertas para você. E, além disso, condições especiais, né, Wesley? Exato, Lívia. Lembrando que todos os nossos carros vai com um ano de garantia Autocar Brasil e a TS, proteção veicular. Isso mesmo, já pensou sair com o seu carro aqui protegido já? Vamos começar, então, com esse March, né? Vamos falar desse March. March 1.6, versão SV 2014, somente R$ 39,990. Carro compacto, né? Exato, econômico. Vamos falar agora de um sedã para você que está procurando um carro confortável e espaçoso para a sua família, esse City. Exato. City 2015, 1.5, R$ 69,990. E lembrando, é automático. E todos os carros aqui também com baixíssima quilometragem. Exatamente. Agora, vamos falar, gente, se você procura um carro econômico com baixa manutenção, vamos falar de Fiat, né? Exato, vamos falar desse Palio Sport. Palio Sport 1.6, 2013, baixa quilometragem, R$ 43,990. Aqui você já viu que tem várias ofertas para você, agora você está precisando trocar o seu carro. Aqui vocês também aceitam, né, Wesley? Exato, a gente aceita o seu usado na troca, mesmo com o débito, pode trazer que a gente paga super bem. Perde tempo não, vem para a rádio, você vai para a rádio. Eu sei que as ofertas estão incríveis, mas agora eu quero falar com você, lojista e concessionário que está nos assistindo. Sabia que é muito fácil anunciar o seu estoque aqui com a gente? Entre em contato com os números que estão aparecendo aí na tela, que o nosso departamento comercial está preparado para te atender. E lembre-se, quem vende mais é quem anuncia mais também. Olá, senhoras e senhores, eu sou o Thiago e está entrando no ar Caoa Cherry News. Vamos falar sobre o artista em foco, Tigo 8. Oi, diretor, mandou falar aqui, ó. Ganhou da concorrência em todos os comparativos. Por isso, o nosso repórter Renato já está do lado do nosso artista, Renato, aqui, ó, Cavanelas, nome bonito, para falar do Tigo 8. Fala aí, Renatão. É isso aí, Thiago. Estou do lado da oitava maravilha do mundo. Gente, tenho certeza que se vocês vierem conhecer, vão surpreender. E eu estou com uma promoção imperdível para esse carro, tá, pessoal? Taxa zero ou IPVA 2022 pago. Tenho também o plano 100% Caoa Cherry com recompra garantida. Venha conhecê-lo, é um carro sete lugar, extremamente luxuoso. A edição especial Folder Edition já está na loja para todo mundo conhecer. Venha, está imperdível. É com você, Thiago. É isso aí, Renato. Semana passada falamos de quê, gente? Tigo 5 TXS Turbo. Porém, eu tenho uma novidade que o Renato já está ao lado dele, que a montadora mandou mais um carro para você. Não é isso, Renato? O sucesso da promoção foi tão grande que realmente a montadora disponibilizou a última unidade. Pessoal, é imperdível. É o momento de sair de carro novo na Cherry. Venha andar no carro, venha fazer um test drive, traga a sua família, venha tomar um café com a gente. Nossa equipe está toda pronta para atender vocês. O preço é espetacular. O Gustavo, nosso gerente, ficou louco. Vai fazer um preço para realmente o carro ir embora. Thiago, é com você novamente. Então é isso. Esse foi mais um Caoa Cherry News. Semana que vem tem muito mais oportunidades para você. Hoje eu vou começar falando para vocês de uma oferta exclusiva. Para você que acompanha a gente na TV do carro, você nunca ouviu uma oferta dessa. Ei, ei, ei. Pera lá, pera lá. Já cheguei chegando porque escutei uma oferta exclusiva. Nunca vista antes. É isso mesmo, Fabi? Isso mesmo, Raquel. Nunca vista antes. Olha só. A New Tucson, para quem já conhece, é um carro excepcional. 1.6 Turbo, super completo, 5 anos de garantia. Você vai levar ele com 12 mil reais de desconto. IPVA 2022 pago mais emplacamento. Pera aí, gente. Pera aí. Vamos pegar a maquininha para calcular. 12 mil reais de desconto, fora o IPVA pago, que é aproximadamente 5 mil reais, e fora o emplacamento. Ou seja, a gente está falando de um desconto de quase 20 mil reais. É isso mesmo? Exatamente, Raquel. Se colocar na ponta do lápis, é praticamente 20 mil reais. Então, para você que busca um SUV, aqui é o lugar certo. Olha que oportunidade. Oportunidade imperdível, gente. E, além de oportunidade, tem novidade também, porque eu vi que aqui no Showroom tem seminovos, né? Exatamente. Para você que busca um seminovos, nós temos veículos aqui novíssimos. E vou começar falando para vocês, por exemplo, desse Tiggo 5. É um carro 2021 com 14 mil quilômetros rodados. Você leva ele por 119,990, com IPVA 2022 pago, transferido e ainda com garantia de fábrica. E lembrando, Raquel, que nós temos várias outras opções de seminovos. E todos os seminovos aqui com o laudo cautelar aprovado. É muita coisa boa num lugar só, Hyundai Caoa. O seu SUV novo e seminovo está aqui na Hyundai Caoa. HMB Caoa, Cristiano Machado 2020. Gente, olha a missão que o Lucas me deu, hein? Ele falou assim, Bortônia, eu quero fazer uma coisa mais varejo, sem falar de preço, só de condições. Então vamos, porque o Lucas tem carros ainda com preço de dezembro, é isso? Exatamente. Para você que não comprou o seu carro, eu tenho as últimas unidades. HB20 Sense. É promoção. Preço de dezembro. Vem para a Caoa e confira. Preço de dezembro, pronto e entrega as últimas unidades. Agora, financiamento com taxinha, né, cara? Exatamente. Taxas a partir de R$ 0,99. Pode procurar no mercado, só a Caoa tem. Agora é o seguinte, ó, você quer fazer consórcio com aquela parcelinha pequenininha? Tem também. Parcelas do consórcio. Parcelas a partir de R$ 445. Posso pegar meu carro e dar de alto lance? Pode, aqui a Caoa aceita. Auto Lance. A gente aceita o seu semi novo como lance no consórcio. Agora eu posso programar meu carro para trocar depois? Para você que é cliente Caoa. Fazemos a programação de troca do seu carro. Agora, foi varejo o suficiente? Foi varejo o suficiente. Então vem para cá, HMB, Caoa, Cristiano Machado 2020. Quando você passeia pelos corredores do mercado do carro, você fica impressionado com a quantidade de ofertas, acessórios, produtos e, claro, condição de pagamento. Se você tem uma picape, tem um espírito aventureiro, aqui é o seu lugar. Vem cá, professor Guilherme. Fala, CJ. Tudo bem? Jóia. Vamos combinar o seguinte? Sim. Vou te anunciar como professor. Vou colocar um aplauso e você entra de novo. Combinado. Valeu. Aí, agora tá vendo. Coloca aí, diretor, um aplauso. Com vocês, ele que sabe tudo de picape, professor Guilherme. Fala, CJ. Fala, caramba. Beleza. Tudo bem? Jóia. Aqui no mercado do carro tem tudo de ferragens e acessórios. Acertei? Acertou, CJ? Acertei? Não, não é porque eu decorei, não. Porque eu li aqui, ó. Tá aqui. Mas se você quiser dar um estilo pra sua picape, aqui é o lugar. Eu tenho a picape. Trouxe ela aqui, tem um Santo Antônio. Vai ter o quê? Um santo que vai me casar? Não, CJ. Vai ter estética e proteção pra cabine da sua picape. Gostei disso. E capotas tem? Tem sim. Pra proteção da bagagem do seu carro. E aí, bagageiro? Também pra levar uma carga extra. Essa aqui eu sei. Protetor de caçamba é se você colocar lá a carga pra não deixar arranhar a caçamba. Justamente, acertou. Ah, garoto, e os engates. Tem também. Também serve para levar uma carga extra. Exemplo, carretinha, bicicletas. Tudo isso, tudo isso que se você tiver. Esse espírito da ventuleira que eu falei. E se tiver estribo, não tem nada a ver com cavalo e égua, não. Não tem, CJ. É o quê que é isso aqui? É pra subir e descer do veículo com segurança. E pra você subir e descer do veículo com segurança, além dos estribos, o para-choque de impulsão serve pra quem? Então, estrutura de metal pra dar estética e proteção para o para-choque da sua picape. Tudo isso aqui no mercado do carro. Divide de quantas vezes, professor? Dez vezes sem juros. E repete o que eu já falei lá no início. Nas compras acima de 300 reais. Ganha instalação. Eu tô falando. Qual que é aqui a unidade? Aqui é da Avenida do Contorno 10706 Barro Preto. Gostei dessa mãozinha. Posso fazer? Pode. A outra unidade fica em contagem. Não só marca a Auto Shopping. Traga o seu carro. Na mercado do carro. Pra fazer compra aqui. Valeu, professor. Pra você que tá aí assistindo a minha, a sua, a nossa WSN TV do carro, aqui na Localiza Seminovos, você não paga a transferência do seu novo carro. É isso mesmo. É exclusivo pra você que tá aí nos assistindo. Acesse o QR Code ou ligue na central, preencha seus dados, que o presente é todo seu. E já tá valendo pra esse novo carro aqui, né, Ícaro? É isso mesmo. Essa é a X-Port 2.0 2020 4x4 completa. Carro maravilhoso, com teto solar. Ele pode ser seu por apenas R$ 89,590. Já dá vontade de sair daqui e dirigindo esse carro, né, gente? Mas não para por aí, não. Dá só uma olhada nesse maravilhoso Compass aqui. É isso mesmo, Jeep Compass completo, carro maravilhoso e espetacular. Ele está saindo por apenas R$ 119,900. Não perca essa oportunidade. Acesse o QR Code, informe seus dados e obtenha esse benefício. Continuando as ofertas com o Josué. Duster 1.6, um carro econômico automático, muito espaçosa, por apenas R$ 77,990. E temos condições especiais? Temos sim, Raquel. Você pode passar a sua entrada em 10 vezes, sem juros no cartão. Trabalhamos com todas as financeiras. Pegamos o seu usado na troca. Que coisa boa, hein? E tem novidade também? Excelente novidade, Raquel. Temos uma nova loja no Shopping Estação BH, no piso L1. Conveniência e praticidade pra você escolher seu novo carro. Vem pra Localiza Seminovos! Grande Minas Contagem, qualidade e variedade de carros pouco rodados. É o que você sempre vê por aqui, não é isso, Fê? Isso mesmo, Ana. Confira com a gente. Vamos lá. Olha só esse Onix Premier 2021 1.0 Turbo, com apenas 15 mil quilômetros rodados. É isso mesmo, Fê? Isso mesmo, Ana. Carro mais top da categoria. Vale a pena conferir. Comandos de voz no volante, chave presencial, controle de tração, seis marchas. MyLink e muito mais. Impressionante. Olha só, esse HB20 Sedan 2020, não acredito, 10 mil quilômetros rodados apenas. Bancos em couro, comandos de voz no volante e muito mais. Tem também esse Onix LT 1.4 2019, também tá pouco rodado. Tô falando, gente, apenas 19 mil quilômetros rodados. Câmbio automático, comandos de voz no volante. MyLink também, né? Isso mesmo. Sensor de estacionamento, gente, é coisa demais. Eu sei que não acabou as ofertas. Olha só agora, vamos falar desse Cruze 1.4 Turbo 2019. 1.4 é ótima motorização, né, Fê? É isso mesmo, Ana. O carro com acabamento prêmio, volante e banco, revestido em couro, piloto automático, controle de tração, sensores de estacionamento, câmera de ré. Esse carro é sensacional. E mais um Onix Premier, hein? Só que esse com apenas 6 mil quilômetros rodados. Quer saber mais? Acesse o QR Code, chama a Fernandinha. Eu só sei que aqui na Grande Minas, contagem, quem vende mais? Pode mais. Quando eu falo em picape japonesa com mais de 80 anos de história, eu aposto que não vem nada na sua cabeça parecido com essa daqui. Eu apresento para vocês a nova Nissan Frontier, a picape que combina força e estilo e que foi desenhada para fazer mais. E quem vai falar tudo sobre essa picape para você é o Mauro. Oi, Raquel e amigos da TV do Carro. Essa aqui eu venho falar para vocês com o maior entusiasmo do mundo que é a nova Frontier. Uma nova frente, novos faróis, maior capacidade de carga, novos agregados tecnológicos no veículo, tornando a nossa casca grossa a mais desejada do país. Mauro, essa picape é um sonho. Agora explica para quem está nos assistindo como que faz para adquirir esse sonho. A primeira coisa a fazer é você vir aqui para a Nagai, aqui na Pampulha, onde nós vamos ter uma negociação separadamente para a Frontier. Aqui você tem plano de 72 vezes para pagar, parcela com 90 dias para pagar a primeira, parcelas mais suaves durante o contrato e mais o estoque à pronta entrega de toda a linha da Frontier. Quer dizer que a pessoa já pode sair da loja dirigindo a nova Nissan Frontier? Com certeza, Raquel. Vai em carro que você vai levar a sua. Opa, eu quero! E se você também quiser levar a sua, eu te convido a vir aqui fazer um test drive. Vem para a Nissan Nagai, você vai fazer um test drive, vou te provar tudo isso e muito mais. Nissan Frontier, a picape desenhada para você fazer muito mais. Pensou Nissan? Pensou Nagai! O programa de hoje está acabando, mas fique tranquilo porque todas as nossas ofertas já estão nos principais canais da WSN TV do Carro. E daqui a pouquinho, as lojas também já vão estar abertas para você garantir de pertinho aquela oferta que viu por aqui. Espero que tenha gostado do programa de hoje. E eu te espero semana que vem, no sábado, às 7h30 da manhã, aqui na Band. Até lá! Tchau, pessoal! É, porque se a gente vai falando e tal, os carros, assim, estão bem interessantes. É, mas aí a gente vai... Tchau, tchau!